Olá, boa tarde. E ainda no clima de aniversário de Porto Alegre, o canal Aberto está ao vivo no Centro Histórico da Capital, com o repórter Carlos Vogt. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a você que nos assiste. Hoje a programação está especial, principalmente para quem gosta de música clássica. Logo mais às 7 horas da noite, a Orquestra Vila Lobos realiza sua tradicional apresentação na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui mesmo, no Centro Histórico de Porto Alegre. No repertório, músicas que vão desde samba a canções internacionais. A Orquestra Vila Lobos é um projeto social que existe há 23 anos na Lomba do Pinheiro e reúne estudantes que estudam na escola Heitor Vila Lobos. A apresentação, que deve durar cerca de uma hora, vai contar com a presença do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. E ainda como parte das comemorações da Semana de Porto Alegre, foi entregue ontem a medalha Cidade de Porto Alegre no Teatro Renascença. A medalha é entregue oficialmente desde 1977 e homenageia instituições e personalidades que realizam importantes trabalhos sociais aqui na capital. Os 300 lugares do teatro foram todos ocupados para a entrega da medalha Cidade de Porto Alegre. Na edição deste ano, foram 30 homenageados. A iniciativa premia pessoas de diversas áreas de atuação e instituições que se destacam por serviços prestados em prol do desenvolvimento cultural, social ou econômico do município. Entre os homenageados estavam o mestre Newton, voluntário da Escola de Samba Infantil da Prefeitura, Esporte da Samba, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e Camila Klein, voluntária em ações sociais. A distinção faz parte das comemorações do aniversário da capital gaúcha. E a IPTC também realizou hoje, aqui no centro da capital, uma ação educativa para falar sobre o trânsito. E é isso que a gente vai ver na matéria de agora. A ação aconteceu pela manhã na Esquina Democrática. A equipe do Programa Permanente de Educação para o Trânsito distribuiu material informativo voltado aos pedestres. Nós temos um material que é para todos os públicos, né? É o pedestre, é o ciclista, é o condutor de qualquer tipo de veículo. Essas orientações, ela busca, então, estar conscientizando as pessoas que o transitário e seguro depende, sim, de cada um de nós. E o meu comportamento, ele vai prevalecer para tornar, então, esse espaço que é coletivo, harmônico e seguro, mais humano, para todos que transitam nesses espaços, né? O mascote da IPTC é sempre um atrativo para as crianças. E esse é um importante público para a cultura de paz no trânsito. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, tipo, que nem quando tu para na faixa de segurança, às vezes tu tem que ficar esperando ver se o carro vai parar, mesmo com a sinaleira, né, fechada. Respeitar os idosos, respeitar as faixas de segurança. Eu acho que, principalmente, para eles construírem já essa noção e se tornarem adultos mais equilibrados, né, e que tenham mais noção de que não é só nós. Tem o próximo também e a gente não pode pôr em risco a vida das outras pessoas, né? É, e as passagens do transporte coletivo da capital devem voltar a ficar mais caras. É que a liminar que suspendia o aumento das tarifas foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça na noite desta segunda-feira. Com isso, é só uma questão de tempo para que o valor volte a custar 50 centavos a mais no ônibus e fique 75 centavos mais cara na viagem de lotação. A IPTC não quis se pronunciar. A passagem ainda está com o mesmo valor. A Prefeitura diz que precisa conhecer o teor da decisão judicial e só aí vai determinar quando volta para o valor acertado no contrato da nova licitação do transporte público da capital. Ou seja, R$ 3,75 para ônibus e R$ 5,60 para lotação. É necessário cerca de 24 horas para atualizar o sistema da bilhetagem eletrônica. O STF, em Brasília, aceitou os argumentos da Procuradoria-Geral do município que não tinha conseguido derrubar a liminar aqui na Justiça Gaúcha. Assim, depois de 32 dias de aumento suspenso, os usuários já contam como certo o reajuste. E quem paga, reclama. Eu sou abusivo na situação que a gente se encontra, mas todo esse aumento para a população é bastante complicado. É péssimo, né? Porque não tem qualidade nenhuma, está sempre... Os ônibus estão todos sucateados, não tem ar-condicionado. A gente tem que pagar, a gente não pode reclamar. Eu não posso fazer grefe. Os integrantes do PSOL, autores da ação que pediu eliminar, vão estudar novas medidas judiciais. Previsão de sol com algumas nuvens em Porto Alegre, à tarde e à noite. Faz 28 graus. Em Novo Hamburgo, a terça-feira será parcialmente nublada, com temperatura na casa dos 27 graus. Sol entre poucas nuvens em Tramandaí, no litoral norte, e termômetros marcando 26 graus. Sol entre poucas nuvens em Porto Alegre, critica contrapartidas para a renegociação da dívida com a União. E em instantes, os caminhos da zona rural de Porto Alegre. Amanhã foi de céu claro em Uruguaiana, mas à tarde as nuvens aparecem. A temperatura é de 25 graus. Em São Borja, sol entre poucas nuvens e termômetros marcando 26 graus. Tarde parcialmente nublada também em Alegrete. Não há previsão de chuva. Faz 29 graus. Tarde parcialmente nublada também em Porto Alegre. Tarde parcialmente nublada também em Porto Alegre. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realiza teste de detecção simultânea dos vírus da zika, dengue e chikungunya. A técnica foi desenvolvida pelo Laboratório de Biologia Molecular da instituição. Com o teste, é possível detectar em menos de 24 horas se um paciente que apresente sintomas de alguma das doenças está realmente infectado e identificar o vírus específico. O assunto agora é finanças públicas. A proposta de renegociação que prolonga por mais 20 anos o prazo de pagamento da dívida do Estado com a União foi considerada problemática pelo governo gaúcho. Para aliviar parcialmente o débito, a exigência é de aprofundamento da política de ajuste fiscal. Se aprovada, a proposta encaminhada pelo governo federal ao Congresso vai diminuir a parcela da dívida que o Rio Grande do Sul paga mensalmente à União. Apesar de reconhecer que a redução traz alívio para as contas do Estado, o governador Sartori manifestou insatisfação com o projeto, principalmente porque ele não prevê carência para o pagamento da dívida. O que nós levantamos em determinados momentos é que esta carência poderia ser de três anos o que nos permitiria mais fôlego e muito mais tranquilidade para poder em três anos chegarmos não ao equilíbrio financeiro, mas fazer uma grande caminhada para o equilíbrio financeiro do Rio Grande do Sul. Nós estivemos reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados e com todos os líderes das bancadas e fiz ver e disse a eles todos junto com o presidente de que não representava uma solução para o Rio Grande do Sul. O executivo também critica as contrapartidas exigidas pela União para a renegociação da dívida. Entre as condições previstas para os próximos dois anos estão algumas medidas de ajuste fiscal já adotadas pelo governo gaúcho, como a não contratação de novos servidores. Mas também foram incluídas regras como a não concessão de novos benefícios fiscais e o aumento da contribuição previdenciária dos funcionários públicos. Para os Estados é absolutamente coercitivo e obrigatório. Para a União, não poderá. Para nós é deverá. Quero me parecer que é um tanto quanto desequilibrado. O que nós vamos fazer agora? Discutir muito e intensamente com outras bancadas e outros Estados, mas em particular com aquele que é o relator, deputado Espírito de Homem, aí do vizinho Estado de Santa Catarina, e de uma forma muito forte e efetiva, buscando a compreensão, a sensibilidade e o gauchismo, por que não dizer, dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, independente de partido. Sobre o parcelamento dos salários de março, a Secretaria da Fazenda disse que só vai dar os detalhes na quarta-feira. O sol aparece entre nuvens em Caxias do Sul, não deve chover. A máxima é de 26 graus. Em Passo Fundo, a previsão é de céu parcialmente nublado e temperatura em torno dos 25 graus. Mesma condição em Ijuí, onde os termômetros irão registrar 26 graus. E hoje o Canal Aberto exibe o último trecho da reportagem que o Carlos Vogt fez para a TV Repórter sobre os lugares de Porto Alegre. E ao vivo lá no centro da capital, o Carlos tem mais detalhes. Olá, Carlos. Pois é, Clarice, a gente vai mostrar agora um trabalho bem bacana que a gente fez na chamada Zona Rural de Porto Alegre, do extremo sul da capital. Que tal explorar um pouco mais a zona sul de Porto Alegre? No extremo desta região, coberta pelo verde e pela natureza, encontramos um paraíso ainda mais encantador. Contando com a sorte, são apenas 20 minutos do centro, mas a reviravolta na paisagem é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, Porto Alegre é considerada a capital com a segunda maior área verde do Brasil, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins. Vivem aqui na Zona Rural, mais de mil famílias que trabalham, tiram seu sustento e produzem aqui na região. E nós vamos conversar agora com o patriarca de uma delas, que topou receber a nossa equipe. Seu Mauri, muito prazer, Carlos. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo em paz. Eu sei que são 11 bairros que formam essa região, e o Belém Velho é um deles. O senhor pode falar um pouquinho da história do Belém Velho? Posso, sim. O Belém Velho é um dos bairros, se não o mais antigo de Porto Alegre. Ele tem uma história de 1735, que foi sede de tropeiros, com a chegada do Hospital Parque Belém, com tuberculose, tudo isso e mais outras coisas que fizeram essa região ficar à margem da sociedade. Hoje nós temos uma característica de bairro muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural, e temos bastante loteamentos de moradores com vilas populares. Depois dessa aula de história, é hora de conhecer a propriedade do Mauri. Ao invés de criar animais para abate e produção, como a maioria na zona rural, o sítio do Mato surge com a proposta de ser um elo pedagógico entre a criança e o meio ambiente. Dependendo da época do ano, são mais de 300 alunos do ensino fundamental que circulam por aqui todo dia. O sítio tem mais de dois hectares que abrigam cerca de 150 animais de inúmeras espécies. A rotina é trabalhosa. As obrigações de Mauri vão desde alimentar as tartarugas e carfas do larinho artificial ao organizar o galinheiro. O senhor Mauri, o galinheiro, é uma das coisas que chama bastante a atenção da criançada quando eles vêm aqui até o sítio. Leandro, me explica o porquê chama tanta atenção. Gente, a gurizada, ele está acostumado a ver galinha pelada no supermercado. Então, vê esse bicho ter movimento, como eu falei antes, a questão de sala de aula, que é só teoria e aqui a prática, poder ver essa diversidade, o bicho em movimento. A gente dá o milho para eles darem para as crianças descobrir quem é o galo, quem é a galinha, como é que nasce o ovo, como é que põe, como é que nasce o pintinho. E, claro, todo sítio que se preze tem uma estrebaria. Aqui na estrebaria do sítio estão as duas estrelas aí. Aqui são os pôneis. Me diz uma coisa, como a criançada chega aqui e encontra esses pôneis, como é a reação delas? Ah, é um frenesi só, né? É. Até porque eles são graciosos. É o Batatinha, tem o nome todo, porque ele é gordinho. E a Amora, que foi o nome batizado, que é a criançada. Quando a gente comprou, a criançada entrou no site... A Amora é muito mansinho, inclusive. É muito mansa, ela é extremamente dócil. E o Batatinha interage muito bem com os monitores. Mas aqui na cocheira, a gente tem essa arquibancada. É um dos principais lugares do sítio. Porque senta com a agorizada aqui em cima e o monitor vai trabalhar mamíferos, ovíparos, curiosidades ao cavalo, utilidades. É, do extremo sul à zona norte, Porto Alegre se revela uma capital de faces. E não são poucas. Além de tudo o que nós mostramos, também a Cidade Baixo, Bonfim, Jardim Botânico e outros 82 bairros estão de braços abertos para acolher quem é daqui e quem vem de fora. Acolher sotaques, jeitos, cores, religiões, olhares. Mas, principalmente, acolher quem celebra esses 244 anos de história. O comércio de ovos e artigos de Páscoa este ano sofreu queda de 14% na comparação com os números de 2015. É o que revela a pesquisa divulgada pela Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo o levantamento, um dos fatores para a retração das vendas, além da crise econômica, é o preço do chocolate, 15% mais caro do que no ano passado. Para a Agas, outro fator é a mudança de comportamento do consumidor. Mais de 40% dos consumidores deixou as compras para a última hora para aguardar as promoções e preços mais acessíveis. Tarde de sol com algumas nuvens em Santa Cruz do Sul. À noite, a nebulosidade diminui, temperatura de 28 graus. Em Santa Maria, o sol predominou pela manhã, mas à tarde o tempo fica parcialmente nublado, faz 27 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros registram 27 graus. Veja a seguir, exposição fotográfica, destaca a importância da mulher e de seus diferentes papéis na sociedade. E também, emissoras públicas do Estado estão de aniversário. E também, emissoras públicas do Sul. Nesta segunda-feira, no saguão do Palácio Piratini, foi aberta a exposição fotográfica Mulheres em Foco. A mostra foi organizada pelo Gabinete de Políticas Sociais para incentivar a reflexão sobre a relevância da mulher e de seus diferentes papéis na sociedade. A exposição faz parte de uma série de atividades realizadas ao longo do mês de março para marcar o Dia Internacional da Mulher. As 26 fotografias retratam mulheres de diferentes profissões em momentos diversos do cotidiano. Servidoras públicas do Estado foram as fotógrafas da exposição. Nós desempenhamos praticamente todas as funções da sociedade. E aí as que têm o dom da fotografia fizeram fotos mostrando ângulos que elas acham importantes, que queriam reproduzir, mostrar. Lise, que já costuma fotografar, optou por captar momentos entre mães e filhos. O papel da mãe hoje na sociedade, né? Uma cuidadora, assim, ela está tão preocupada e protetora também, né? Então foi mais ou menos o que eu quis mostrar com essa foto. Na realidade é a foto de uma amiga brincando com os filhos, um momento único que ela teve, assim, né? Em função do dia a dia e tal. E aí eu achei muito interessante. Já a Ângela foi uma das retratadas da mostra. Ela foi captada na Semana da Consciência Negra. Eu tenho a liberação e a liberdade de, na Semana de Zumbi dos Tomários, estar trajada, como eu me imagino, como eu desejo, sem nenhuma restrição. E eu só me sinto muito honrada. No próximo dia 30, as imagens vão para o Teatro Dante Barone, onde se unem a mais 15 fotos feitas por servidoras da Assembleia Legislativa. A mostra deve passar por diferentes instituições até o final de abril. Manhã de céu fechado em Bagé, mas à tarde sol aparece entre nuvens. Máxima de 26 graus. Em Pelotas, a previsão é de tempo parcialmente nublado e temperatura em torno dos 27 graus. Mesma condição na cidade de Rio Grande, onde os termômetros registram 25 graus. Há 70 anos, falecia em Montevidéu o poeta uruguaio Romildo Riso. Ele era conhecido por ter composto textos que mais tarde viraram letras de canções de atual paiupanque Santiago Xalar e Alfredo Zitarossa. Um dos seus mais famosos textos ficou conhecido por ser a letra de uma conhecida música de u-punk e que muita gente considera ser de autoria do músico. E quem nos conta essa história melhor é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Assubiando pensam as aves. Eu penso assim também. Ninguém sabe o que elas dizem, mas elas devem saber. Se eu digo esses versos, eles não são identificados de imediato por alguém aqui no Brasil, por alguém em outros países do mundo. Se eu disser o nome do autor, tampouco é um autor que imediatamente vai saltar a lembrança de alguém, Romildo Riso. Mas se eu disser, porque não engraçam os ejes, me chamam abandonal. Se a mim me gusta que suenem, para que os quero engraçar? Os ejes de mi carreta. Uma das músicas mais conhecidas do mundo, certamente no século XX, na música popular, considerados aí todos os países, ou pelo menos todos os países ocidentais. Eu posso dizer para vocês que é uma bela entrevista de Atahualpa Jupanqui, em que ele fica visivelmente furioso, brabo, desconcertado, quando alguém diz, ah, canta aquela que a gente gosta tanto, tua, que se chama Los ejes de mi carreta. E a razão é muito simples. Porque essa poesia, considerada sempre um marco na obra, na forma de escrever e de pensar de um Atahualpa Jupanqui, é de autoria desse uruguaio, Romildo Riso. Esse uruguaio que, há 70 anos, no 29 de março, falecia, e que escreveu sobre o silêncio, escreveu sobre esse ponto de vista filosófico, esse ponto de vista profundo do pensar gaúcho, do vagar, do andar pelos caminhos. Los ejes de mi carreta foi interpretada e cantada em muitos países, em muitos idiomas, em formatos musicais diferentes, e acaba sendo um marco numa forma de escrever, de pensar, de ser do nosso gaúcho, do nosso homem do sul da terra. Romildo Riso, vale a pena conhecê-lo. Há bastante material, há bastante texto na internet para a gente ir atrás. Inclusive, as belas poesias musicadas por aquele Atahualpa Jupanqui. Essa é a nossa dica de hoje do sul da terra. Obrigada, Demédio, pelas dicas. Mas estamos na semana de Porto Alegre. Mas tem outros aniversários acontecendo hoje. Conta mais para nós, Carlos. Exatamente, Clarissa. Este mês também, as emissoras públicas do Estado fazem aniversário. Hoje, a TVE faz 42 anos e a FM Cultura, 26 anos de história. Paradinha com a bicicleta para aumentar o volume. No dial, a companheira dos trajetos de Luiz Fernando, a FM Cultura, no 107,7. Existe personalidade nos programas da rádio. A rádio tem uma responsabilidade com o público também, né? Que eu acho que é um diferencial também. A FM Cultura foi fundada em 1989, quando os aparelhos ainda rodavam discos de vinil. 27 anos depois e com tecnologia digital, a rádio mantém o perfil diferenciado na frequência modulada. Informação jornalística, cultura e programação musical. Com MPB, jazz, rock and roll, samba, músicas gaúcha e erudita. Fala muito música clássica, mas as pessoas não sabem o que é música clássica. As pessoas, ah, é bonito, mas por quê? Qual é a origem? Como é que foi criada? A música, ela aumenta a tua imaginação. E tendo alguém para te contar uma história, isso se torna muito mais atrativo e você grava muito mais. A música de qualidade, principalmente a que nem sempre tem espaço em outras redes, também está na TVE. Como no Estação Cultura, que há 21 anos é o espaço diário para o jornalismo cultural e que divulga gerações de artistas. O meu pai é músico e ele já gravou vários programas lá. Minha mãe também é bailarina, então eu já fui lá várias vezes desde pequeno. E depois ter entrado no estúdio, eu com a minha banda, assim, para mostrar o nosso trabalho. Primeiro lançamento, foi até meio sem querer, assim, o pessoal da Estação Cultura descobriu nossa música. E esse espaço para mostrar que também a gente faz coisa bacana é bem importante. Está mandando derrubar essas árvias aí? Mas é claro, é claro, olha, eu tenho um rebanho de boi. Na memória afetiva dos 42 anos da TVE, para muitos estão os programas infantis, como Gauchíssimo Pandorga, uma produção totalmente local que começou em 1988 e já foi premiado internacionalmente. Eu achava incríveis aqueles fantoches, né, ficava imaginando a fantasia que havia, né, por trás daquele desenho, a criatividade e o esforço, né, de vocês poder se unir para poder fazer essa montagem incrível, né. E a TV que nasceu para ser educativa nos anos 70, nas décadas seguintes foi definindo um perfil jornalístico. O TVE entrevista ao tempo do presidente Cândido Norberto, que era um programa absolutamente livre de entrevista. Observando isso que nós pedimos sempre, que é liberdade permanente de expressão. Além dos noticiários, a TVE sempre manteve programas inovadores. O Sete no Ar tinha 15 apresentadores, 40 produtores e uma nova linguagem. E ainda, os programas que trouxeram a juventude para a TV na década de 1980, como o Pra Começo de Conversa, no estilo de bate-papo sobre temas polêmicos. E o Que Zumba, com a sua arquibancada de debates. Uma TV alternativa, realmente, porque a gente quer outras coisas, né, outras vozes que não sejam aquelas já organizadas. A TVE tinha uma qualidade que eu só encontrei fora do Brasil, na TV francesa e na TV alemã, que é um padrão de qualidade. E BBC também. Então, para mim, é magnífico comemorar com vocês. Eu gostaria que continuasse a defesa do consumidor. Eu achava super importante, porque eu orientava o consumidor e dava informações para as pessoas que tinham dúvidas. Para onde é que elas iam, o que elas faziam, quando elas queriam reclamar. A TV pública tem que ter esse tipo de programa, porque não tem... Se pressupõe que seja uma TV pública, uma TV para todos e que não tem compromissos nem com uma coisa nem com outra. Nos temas, nos formatos, no tipo de cobertura, as emissoras públicas dos gaúchos dividem a celebração do trabalho realizado com o público fiel de sua programação. Fico muito feliz de vocês fazerem parte da minha história, né? Clarice, a gente voltou rapidinho aqui para dar uma última informação sobre a semana de aniversário de Porto Alegre. Amanhã, às 8 horas da noite, acontece uma homenagem ao escritor Caio Ferdão Dabreu, com shows e textos dele próprio. Vai ser no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer, Lupicínio Rodrigues. A entrada é gratuita. Hoje a gente fica por aqui e a gente volta contigo, Clarice. Obrigada, Carlos, pela sua participação aqui no canal aberto. Mais inconformações, logo mais às 7 da noite, no Jornal Segunda Edição. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho